Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da C&A referentes ao terceiro trimestre de 2023 e tentar entender por que a ação saltou bastante recentemente, incluindo o dia de hoje, quando este vídeo está sendo produzido. Vamos lá para o histórico. Vamos observar primeiro base anual, depois a base trimestral e por fim os 9 meses e mais alguns detalhes. Bom, vamos aqui. Margem EBITDA ajustado passou de 9,9% para 12,7%, variação de 2,8 pontos percentuais, comparando aqui o 3T22 com o 3T23. Terceiro trimestre do ano 2022 com o terceiro trimestre deste ano agora, 2023. Margem Bruta passou de 49,3% para 51,7%, ganho de 2,4 pontos percentuais e a margem líquida saiu de menos 4,4 para menos 2,9% e ganho de 1,5 pontos percentuais. Recuperação de margem aqui, melhora de margem no caso da líquida, né? Então vamos continuar observando. Receita líquida passou de 1,4 bi para 1,5, leve ganho aqui de 9,6%, lucro bruto passou de 693 mil para 797, ganho de 14,9%. EBITDA ajustado 139,7 mil para 195, ganho de 40% e o prejuízo saiu de menos 61 para menos 44, uma melhora aqui do prejuízo em 17 mil. Então aqui na base anual, os números, apesar do lucro negativo aqui, houve ganho de receita e houve uma recuperação aqui, uma melhora da margem, apesar de estar negativa ainda em função do prejuízo aqui líquido. Porém, há uma certa melhora aqui, né? Vamos observar agora a base trimestral, 2T23 contra o 3T23. A margem EBITDA ajustado saiu de 16,7 para 12,7, uma queda aqui de 4 pontos percentuais. Margem bruta 53,5 para 51,7, que era de 1,8 pontos percentuais e a margem líquida de 0,3% para menos 2,9%. Uma variação negativa de 3,1 pontos percentuais, já que a receita líquida passou de 1,6 bi para 1,5, variação aqui, uma leve variação, uma queda de 6,1%. Lucro bruto 879,7 para 7,97, menos 9,3%. EBITDA ajustado 274,7 para 195, queda de 28,6% e o lucro saiu de 4,2 mil para menos 44,2. Então, a gente observa que na base trimestral aqui, os números não foram bons, né? Queda aqui, variação negativa, queda aqui na receita, lucro, EBITDA e o prejuízo aqui, a receita líquida e o lucro, prejuízo. Então, aqui não foi bom. Mas por que o mercado se animou? Vamos ver aqui os 9 meses, então. Então, aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like, isso é muito importante para o vídeo. Obrigado e vamos continuar. Vamos observar, então, de onde vem esse ânimo todo, né? A gente já consegue ver aqui pela base anual que houve uma certa melhora, né? Embora a trimestral não tenha sido tão bom, mas vamos ver os 9 meses, então. Margem EBITDA ajustado passou de 9,1% para 12,3, ganho de 3,2 pontos percentuais, muito bom. Margem bruta de 49,5 para 52, ganho de 2,5 pontos percentuais, excelente. E a margem líquida de menos 5% para menos 3,8, um ganho aqui de 1,2 pontos percentuais. Então, a gente já vê alguma melhora aqui, né? Um certo ânimo do mercado referente a essa melhora aqui. Já a receita líquida passou de 4,2 aqui, 9 meses 2022, ok? Janeiro até setembro 2022, com o mesmo período, agora 2023. Receita líquida passou de 4,2 bi para 4,4. Um ganho de receita de 4,5%. Lucro bruto passou de 2 bi para 2,3, ganho de 9,7%. E o EBITDA ajustado de 385,7 para 546. E o EBITDA avançou bastante, isso aí pode ser um ponto bastante favorável, bastante forte para essa empolgação autora do mercado, além do ganho de receita, né? O mercado adora ganho de receita. E o prejuízo aqui saiu de menos 212 mil para menos 166, uma redução aqui no prejuízo líquido, né? Ou seja, uma variação boa aí de 45,7 mil. Margem positiva aqui. Excelente, então a gente consegue ver aqui um pouco, né? Essa expectativa do mercado em relação à melhora dos números da C&A, uma possível recuperação. A gente vai olhar ali no gráfico daqui a pouco, onde é que ela estava no IPO e tem um longo caminho a percorrer ali ainda, né? Receita líquida nos últimos 12 meses, 6,3 bi. Muito boa receita. O lucro está em 46,5, 46 mil. Margem líquida nos últimos 12 meses, 0,7%. Um fator positivo aqui, né? Que pelo menos nos últimos 12 meses já está no positivo aqui, né? O lucro. Muito bom isso. O prejuízo por ação. No 3T23 ficou em 14 centavos aqui, de prejuízo aqui é negativo. Nos últimos 9 meses, 2023 está em 54 centavos o prejuízo. E nos últimos 12 meses está em 15 centavos por ação. Então isso aí a gente já vê, né? Um acerto no ânimo e empolgação do mercado por estar indo para o território aí, para os números positivos. Muito bom. Valor da ação, R$7,24 aqui para os cálculos. O PL 12 meses aqui está a 47,99. Apesar de elevado o PL, pelo menos está positivo, né? A empresa está aí melhorando os números, voltando a dar lucro aqui pelos últimos 12 meses. Excelente. Isso indica que pelo valor da ação e um PVP de 0,79, isso está indicando que a ação está com leve desconto, ok? Pelo valor patrimonial por ação, a ação vale R$9,22. E está sendo cotada aqui a R$7,24. Ou seja, possui um leve desconto, R$9,22 vezes 0,79, R$7,24. Está com desconto, é normal, né? A empresa aí passar por dificuldades e ter o valor da ação descontado. E quando ela volta a crescer, volta a se recuperar, isso aqui tende, o PVP tende a ficar acima de 1, né? Abaixo de 1 está descontado. Então vamos torcer aí para a C&A se recuperar mais ainda, né? Número de ações, não teve variação do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado 2,2 bi. E dividendos aqui, últimos 12 meses não houve dividendos, 0%. Resultado financeiro líquido, menos R$110 mil, arredondando menos R$111. E a empresa possui aqui prejuízo acumulado, ok? E uma pergunta, né? Para onde foi o dinheiro? Bom, eu compilei aqui a receita líquida de 1,5 bi. Aqui no 3T23, receita líquida 1,5 bi. E eu coloquei aqui, isso aqui não é a DRE, são apenas alguns números que eu compilei aqui para a gente ver os que mais subtraem da receita. A gente tem aqui o custo de bens e serviços, menos R$745 mil. Aqui tem as despesas operacionais, vendas gerais, administrativas e outras, menos R$769 mil. Então, aqui a gente já vê, somando aqui, já dá 1,5 bi, né? Então, aqui já comeu toda a receita ali, pegando a receita e somando tudo aqui. Aqui embaixo, sobra aqui R$28 mil. Então, aí tem o resultado financeiro líquido negativo. E com isso a gente tem prejuízo, né? Não é o mesmo valor aqui do prejuízo, ok? Aqui é apenas uma observação para você chegar aqui no lucro ou prejuízo. Há outros fatores que você tem que adicionar, outras receitas, outras despesas. Mas aqui é apenas um resumão para ter uma noção de para onde é que foi o dinheiro, ok? E esses três itens são os que mais costumam consumir da receita líquida. Por isso que eu coloquei eles aqui, para a gente ter uma noção de por que a empresa tomou aqui o prejuízo, ok? Bom, vamos ver aqui um pouco, bem brevemente, o histórico da ação. Começou o ano valendo R$2,20. Cotado agora a R$7,24, isso equivale a uma variação de R$5,04. Ou 229% de crescimento ao longo do ano. Observando um ano atrás, estava valendo R$2,56. Considerando o fechamento agora R$7,24, equivale a um ganho de R$4,68 por ação ou 182,8% a mais. Então, tomar cuidado, observar, porque está crescendo bastante. Excelente, porém temos que ficar de olho nos resultados. Eu comentei sobre o IPO, observa aqui em 2019, ela estava aqui valendo no auge, aproximadamente R$19,00 aqui, batendo lá os R$20,00, quase os R$20,00. E com a pandemia aqui, foi bem antes da pandemia, com a pandemia ela despencou aqui para os níveis de onde ela está agora, R$5,00. Eu estava aqui no mês passado, agora com as altas recentes, está em R$7,24, teve algumas altas aqui até o meio do ano 2021. Foi quando a Selic começou a aumentar aqui, o mercado já antecipando que os resultados seriam afetados com a alta da taxa de juros. A ação já começou a despencar e de fato, a taxa de juros elevada afeta muito as empresas. Por isso nós temos resultado financeiro líquido tão negativo e muitas empresas acabam aí, muito da receita, do lucro, acaba indo para as despesas financeiras. Mas vamos ficar na torcida para a recuperação da C&A, é isso que eu tenho para falar em relação a ela. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.